O que é fazer ciência? É construir robôs ou desvendar a chave do que nos torna humanos? É revelar o passado ou reinventar o futuro? É multiplicar informações ou conhecimento? É nos distanciar da natureza ou entender que somos parte dela? Acreditamos em indicação. Acreditamos que fazer ciência é um ato de amor. E foram os apaixonados que mudaram o mundo. As melhores invenções são aquelas que fazem história e facilitam as conexões. Acreditamos que a tecnologia é uma extensão do ser humano e que, aliada à ciência, transforma vidas. Porque fazer ciência não é só o momento da descoberta. Fazer ciência é obstinação diária. É estar atento ao minúsculo. É enxergar o invisível. Fazer ciência é entender os segredos do ser humano para que ele conheça melhor a si mesmo e aos outros. E nós entendemos o que é fazer ciência. Acesse termofisher.com Termofisher.com Um novo jeito de comprar.